Ídolo do Grêmio e campeão da Libertadores com nosso tricolor gaúcho, Marcelo Groi teve grandes jogos com a camisa do Grêmio. Jogos que nós gremistas inclusive já chamamos de Milagroi. Por isso, inspirado nessas defesas do Marcelo Groi, hoje vamos ver defesas que o Marcelo Groi simplesmente virou Milagroi. Então se você é gremista e curte futebol, você está no canal certo. Então bora se inscrever aí para batemos a meta de 100 mil inscritos. Tamo junto e bom vídeo! You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up Marcelo! Marcelo é oi! É oi! O Grêmio tem um herói! Marcelo Groi! Nunca faz vale dele, Marcelo! You're casting on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regress I've become a little stronger now 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 Amém Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu vou entender a defesa do ano, se não uma das melhores que eu vi na minha vida. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.